No canal aberto desta quarta-feira, você vai ver o clima de Natal que toma conta de Caxias do Sul na Serra Gaúcha. E também vamos falar sobre reconhecimento de uniões simultâneas no quadro Direito de Família. Os fatos do dia na capital, no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.